A mamata acabou, meu bem, a teta secou, minha querida Minha flor, o dinheiro era do povo, não era seu A lacração vivia tão feliz, sem fazer nada na vida De repente, algo tão inesperado aconteceu Acabou! Acabou! A mamata acabou, meu bem, a mamata acabou O dinheiro não cai mais pra nunca, e agora a rua é que tu vai fumar cabinho O governo cortou tua grana, sem rua nesse é o teu fim E agora a gente canta sim, aquele teu DVD ninguém vai bancar Não tem mais dinheiro pra parada gay, nem o do museu ninguém vai olhar Nem o teu chãozinho sem graça todo mês Acabou tua chupeta, lacração Quero ver como tu vai sobreviver Na tua emissora é tanta demissão Tá fazendo tanta falta a rua mesmo Agora o refrão, o refrão Tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta O dinheiro da UQ Cadê? T next Eu amo! Cou On milliards Cação